O galego acabou de comprar. É um casal, galego? É, um casalzinho. Olha, estão bonitas, né? Aham, tá. Cadam quanto? Quarenta. Aqui é o chamado garnizé. Isso. Vai criar? É, vai criar. E aí também come, né? Aham, mas não é pra comer não, é pra criar. Tão pequena, né, galego? É, pequena demais. Aqui não dá uma panelada, não. Dá nada, nem um quilo dá. Mas teve um ajeitadozinho, né? É, mas foi quarenta mesmo. Eita, rapaz, o vendedor bateu o prego. Era cinquenta, era cinquenta, quarenta, aparelhinha. Aqui, pessoal. O galego acabou de comprar. E ele disse que vai criar. Serve até de enfeite, né? É, pra enfeite, é. São bonitas aqui, ó. Vai acordar todo mundo. E o bicho canta, né? Eu também, é. Olha aqui, direto no horizonte. Isso. O pessoal tá chegando, vai metendo o dedo no like. É, aqui também tem... Olha a lapa do galo, rapaz. O bicho abriu o bocão. É um galo gigante. É, canal do Jú. De quem é esse galo bonito, Adelio? É do velho da galinha. Agora, respeita o bicho, né? É, arrumado. Uma lapa de galo, ó. É. E o bicho cantou, né? O bicho tem um canto bonito, né? É. Tá vendo só, rambai? É, do velho da galinha. Aqui, pra quem quer botar no ferreiro. Tá bom demais, né? É a ave, né? É. Olha aqui, pessoal. O vendedor deu uma saída. Hoje a feira tá cheia. E tem uma lapa de peru, ó. Grul, 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 grul. O bicho tá bonito, né, padrão? Tá, tá bonito. Tá pedindo um banho de colorau, né? A hora. O bichinho desguizado. Com certeza. Nem cachorro come. O cabra não vai dar, né? E ninguém vai. E não sobra, né? E ninguém vai sobrar. Não vai sobrar. Olha, hoje a feira tá cheia, né? Tá. E agora o preço é estourado, viu? O fã no dia tá uns 40 conto. 40 conto? Uns 40 conto. Agora vai vender, só quero por 15, 20. Não tem chorinho, não. Não tem conversa, não. Chora é o do cabra mesmo. Ele não chora mais, não. Quem chora é quem compra. Quem chora é quem compra. Olha aqui, meu querido. É, o Neto tá lá no Rio de Janeiro. Eita, deixa eu ver o preço aqui. O senhor tá vindo na conta aqui, patrão? Só 50 conto. 50 conto. Agora o galo tá bonito, né? Tá bonito, tá bonito. E o bicho é matador? É matador, é. Brigador. O mato milho que eu vou te contar, né? É. Olha a lapa do galo aqui. Tem um ajeitado, patrão? Tem, tem. É, 30 conto que dá pra vender. Ah, tem um chorinho bom, né? É, tem um chorinho bom, é. E esse aqui tá de quanto? No preço também. Quem quiser comprar, pode me procurar. Pode procurar, é verdade. É. Aqui também tem um peru. Tá de quanto o peru, Graciano? O peru é 150. 150 é quanto, pessoal? 150, né? E o véio tá com o grajal cheio, né, véio? Tá de quanto? A partir de quanto? Deixa quieto, deixa quieto. O véio disse que prefere não falar. Deixa eu falar com quem quer falar. O Luquinha. O Luquinha tá com... Bom dia. É um frango, Luquinha. Isso é um frango gigante. É uma lapa de frango, né, rapaz? Tem mais... Tem mais três. Olha aqui, ó. É de um metro e quinze. Um metro e quinze. É de um metro e quinze. Eita, rapaz. Que bonito, né, Luquinha? E tá de quanto esse bichão? Eu vendia por cem reais. Cem conto? É. Olha, agora o bicho é de raça. É de raça, é bonito e é bonito. Agora aí tira uma minhada da hora, né, Luquinha? Tira uma família grande e bonita. Se puxar ele... Opa! É só pegar uma galinha boa, hein? Pegar a galinha de acordo com ele. A cor não interessa. Sendo grande, aí tira a raça grande também. Olha aqui, pessoal. A lapa do galo, rapaz. Puxar ele de ser amarelo. Puxar a galinha de acordo com a galinha. Ajeitadozinho, Luquinha. Não, o preço é esse. É prego batido. E ponta viada. Olha só, rapaz. Aqui também tem uma lapa. É um frango ou um capão? Um capão. É bicho grande. Esse também é cem real. Cem conto. Há quantos quilos bicho? Uns treze e meio. Ah, uma tigelada de carne, Luquinha. Que gostosa. Opa! É o capão aqui, pessoal. Olha lá. É nini no cajá. E tem até pato aqui, ó. Quém, 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 quém. É pato ou é pata? É pato. Pato? É o quá, 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 quá. Tá de quanto? Esse foi vindo do convite. Hum, meu amigo. Olha, vinte conto aqui, pessoal. E tem um peru. Eita, peru. Você não tá de quanto o bichão? Peru é cento e setenta. Agora ali dá uma panelada da hora. Ali tá bom. A gente tá pedindo banho colorado. Olha, aqui a perua, hein? A perua é cento e dez. Cento e dez conto aqui, pessoal. Ai, o camarada decide. Ou o peru ou a perua. Agora o capão. É bonito. É um fio desse com xerém, né? Xerém com arroz, com iam, com batata e o feijão. É melhor do que enxama lá, dia de hoje, hein? Hoje, amor. É melhor do que carregar pedaço de caramba. Tem guiné, Luquinha. Tem guiné. Guiné é trinta e cinco a unidade. Trinta e cinco conto. Trinta e cinco conto, pessoal. Quem quiser comprar, pode procurar o Luquinha. É, a feira tá pela tampa. Olha lá. O meu querido Darlan tá dizendo que o capão tá bonito. É, e também a Zezá, né? A Zezá tá lá em Guaianazes. A Zezá tá dizendo um bichinho desse com macarrão. Eita, Zezá. Aí nem cachorro come. Ou quem quiser comprar, pode procurar o Luquinha. Senta o dedo no like, Brasil. Tito Pira, Campos Salles, para a Rede Social.